Olá, moçada! Eu sou a professora Mirelle Costa, sou professora de literatura. Estamos aqui para mais uma aula do Brasil Escola. O tema da nossa aula é quem foi Euclides da Cunha. Mas antes disso, não deixa de se inscrever em nosso canal e ativar o sino para que você possa receber as nossas atualizações. Então, moçada, quem foi Euclides da Cunha? Essa é a nossa pergunta. Esse autor tão importante do movimento pré-modernista. Autor que este ano de 2019 foi homenageado na Flip, na Feira Literária de Paraty. Bem, ele faz parte do pré-modernismo, professora? Me fale um pouco mais sobre este período. Você deve lembrar que o pré-modernismo é um período de transição. Por quê? Porque nós temos autores diferentes, com características diferentes, produzindo na mesma época. Vale conferir a nossa aula sobre pré-modernismo acessando o nosso link. Euclides da Cunha nasce em Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, no ano de 1866. E vem a falecer no ano de 1909. Primeiro, cursou escola politécnica. Depois, tentou seguir a carreira militar, estudando no colégio militar. Euclides da Cunha é um escritor crítico, irreverente. Trilhou vários caminhos. Além de escritor, foi jornalista, foi ensaísta. Extremamente habilidoso. Muito hábil na matemática, na área de exatas, mas também excelente na geografia. Ele trabalha também no IBGE, desenhando mapas na confecção, na cartografia. Além disso, vai trabalhar como jornalista correspondente no jornal Estado de São Paulo. Como jornalista, no final do século XIX, ele vai ao interior da Bahia cobrir a Guerra de Canudos. A obra Os Sertões será publicada em 1902. Tão importante essa data, pois é o início do pré-modernismo. É a obra que inaugura o pré-modernismo. Essa obra, vale lembrar, é dividida em três partes. A Terra, o Homem e a Luta. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a obra Os Sertões, temos a análise dessa aula. Acesse o nosso link e assista a análise de Os Sertões. Se pensarmos sobre algumas curiosidades da vida de Euclides da Cunha, temos a importante relação de amizade entre Euclides e Machado de Assis. Vale lembrar que Machado de Assis morre em 1908, um ano antes de Euclides da Cunha. E Euclides, como amigo da família, estava no leito de morte de Machado de Assis. Foi ele que assistiu uma cena muito importante. Um jovem, um anônimo, chega na casa do mestre e pede para ir até o quarto. Ele se aproxima, beija a mão do mestre de maneira muito respeitosa e sai. Euclides da Cunha, logo depois, irá publicar um artigo citando este momento. Vamos conferir? Nesse momento, precisamente, ao enunciar-se esse juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido, um adolescente de 16 ou 18 anos, no máximo. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se, tomou a mão do mestre, beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-o depois, por algum tempo, ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavra, saiu. Pelos nossos olhos, passaram a impressão visual da posteridade. Então, meus alunos, após essa leitura, vamos pensar. Quem seria esse tal jovem? Só depois, a história nos contou. Esse rapaz era Astrogildo Pereira, o fundador do Partido Comunista Brasileiro, que seria fundado, anos depois, em 1922. Para encerrarmos essa aula sobre Euclides da Cunha, vale pensar na morte trágica deste escritor, conhecida como a tragédia da piedade. Esse termo ficou conhecido no Rio de Janeiro de 1909. Euclides da Cunha descobre a traição de sua esposa com um homem chamado Dilermando. O que ele faz? Ele vai para um duelo com Dilermando e acaba sendo assassinado pelo amante da esposa. Isso ficou emblemático. É interessante que, na época, todos entenderam a morte do Euclides da Cunha como alguém que morreu em defesa da sua honra. Era um termo muito usado, na época, para aquela situação. Um final trágico de um escritor tão importante, tão emblemático. Um homem à frente do seu tempo. Um homem que ainda estava preso a uma linguagem formal do século XIX, mas já deslumbrava as bases daquilo que seria o modernismo. Então, meus alunos, depois de conhecermos um pouco de Euclides da Cunha, fica uma dica. Procure a leitura, procure o original. Se você gostou da nossa aula, não deixe de curtir, compartilhar, acessar os nossos links e nos acompanhar pelas redes sociais. Até a próxima, para mais um encontro com a literatura brasileira. E aí E aí E aí E aí